Olá consultores e consultoras, é o nosso meio de consultoria, hoje eu quero falar com você sobre uma tendência de 2024, estava estudando sobre as tendências, encontrei uma matéria bem legal, uma matéria não, um artigo do Sebrae inclusive, que é um artigo que eu confio bastante por ser do Sebrae, que é uma empresa muito bem respeitada, e uma das tendências que me chamou a atenção foi a questão de redução de desperdícios, eu já estudei tendências em todos os últimos anos, apesar disso ser uma realidade, todo estabelecimento quer reduzir desperdício, eu nunca tinha visto ele ser citado como uma das tendências, ou seja, algo que vai acontecer ou que já está acontecendo com muito mais intensidade, muito mais lugares, uma preocupação mais em massa, né, então a gente sempre vem acompanhando as tendências dos últimos anos, são sustentabilidade, algo que está em alto, os alimentos a base de plantas, né, essa questão da uma exigência maior em relação à higiene, segurança dos alimentos, pós, né, os últimos anos difíceis que passamos, então são tendências que estão acontecendo e que a gente tem observado, tem percebido, mas a questão da redução de desperdício foi algo que me chamou muita atenção e por isso que eu quis trazer pra gente conversar aqui hoje, deixa eu ver quem está aqui comigo, Nutriday, Paula, Ana Nutri, Fernanda, Paula Araújo, Viviane, Carol, Lucas, Sara, Fabiane, Mondrita, Valéria, Ellen, Lilian, Glaze, Ana Flávia, Marcilena, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Vivi também está aqui, então vamos lá, vamos falar sobre essa questão que é um assunto que pra nós aqui do consultora de alimentos não é muito novidade, né, a questão de redução de desperdício, eu já falo isso pra vocês há algum tempo, já é um serviço que os meus alunos da imersão sabem fazer e fecham contratos desse serviço, então pros alunos da imersão, redução de desperdício já é um serviço que já está ali no leque de soluções que eles oferecem pros clientes e quando a gente fala redução de desperdício, né, essa tendência está em toda a cadeia produtiva, tá? Então desde o campo, no beneficiamento, no bem-estar animal, nas indústrias de alimentos, nos distribuidores e no serviço de alimentação também, né? Então em toda a cadeia a gente procura reduzir desperdício justamente pra respeitar o meio ambiente, aproveitar ao máximo os alimentos, reduzir prejuízos, né, isso também é muito importante ressaltar. Então pra você que quer começar a atuar como consultor de alimentos em 2024 e que quer ter serviços, que realmente os donos de estabelecimentos estão procurando e desejam, né, contratar, redução de desperdício é um serviço que você precisa saber fazer e a gente fala de redução de desperdício, de alimentos, de embalagem, de produtos de limpeza, de energia, de água, de gás, dá pra fazer toda uma análise no estabelecimento pra entender quais são os pontos ou as etapas do processo, né, que mais geram desperdício e a gente fazer trabalhos específicos nessas áreas, né? Treinamento pra equipe, padronização de receitas, de processos, tudo isso ajuda muito na redução de desperdício. Então pra quem já está se preparando pra atuar como consultor em 2024, entender quais são as tendências e mudanças nesse mercado faz toda a diferença pra você se capacitar, pra você se preparar, pra ter soluções que o seu cliente busca, né, e você ser um profissional que sabe trazer essa solução, sabe resolver esse problema. Porque isso vai te ajudar também a fechar mais contratos, ter mais clientes, que é o que todo mundo quer pro próximo ano, não é mesmo? Então estude mais sobre isso, se você é aluno da imersão no nosso módulo, ampliando suas oportunidades, tem uma aula que eu falo só disso. Se tiver dúvida, pode deixar pra mim lá no portal ou me mandar lá no nosso Instagram exclusivo dos alunos da imersão, que eu respondo e ajudo vocês a começarem a atuar com esse serviço que é tão legal de fazer, traz tanto resultado pro cliente, tanto na rotina como no bolso, e que agora também é uma das tendências citadas aí pro próximo ano, né? Então a gente fica mais empolgada ainda porque mostra que como consultores, estamos caminhando na direção certa, que eu como sua mentora estou te orientando a ir pra direção certa, porque eu sempre falei desse serviço aqui pra vocês, já falei que consultor não pode ser um profissional de um serviço só, tem que ampliar a leque de serviços pra ampliar as oportunidades. Então se você tá buscando atender mais clientes no próximo ano, tenha essa solução também pra oferecer pro seu cliente, que é a redução de desperdício. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Mas é o nosso encontro aqui bem objetivo pra que vocês entendam essa tendência e possam já começar a estudar, se entender mais, né? Sobre esse assunto e ter essa solução pra oferecer pros seus clientes, certo? A gente se encontra no próximo meio de consultoria. Então nós estamos nos encontrando terças e quintas aqui no Instagram, tá bom? Quero sempre estar ajudando vocês, contribuindo pro crescimento profissional de vocês. Bom almoço, excelente dia, excelentes consultorias, a gente vai se falando por aqui. E aí E aí E aí